É vantagem brasileira, pode dar vantagem, seu juiz, dá vantagem que o Neymar, pegaram ele no caminho, e agora, seu juiz, claro que não pode, e aí, ele truca, E aí, ele traz o centro, backing up Ellsbury, turning it around, the Red Sox walk it up, power it up! E aí